Eita meus queridos cabeças, como é que estão tranquilo com o Star? É isso aí, estamos aqui hoje para o vídeo de como jogar The Fluffal Ontem eu lancei a decklist desse meu Fluffal que eu vou estar apresentando aqui E muita gente até pensa, ah faz esse tipo de vídeo no Yu-Gi-Oh Pro e tal Mas eu prefiro fazer aqui que é algo mais palpável assim né E vai lembrar, aqui no card você vai encontrar todos os meus duelos de Fluffal Que tem aqui no canal, vocês podem dar uma olhada Mas enfim, olhar é diferente de ver toda a minha mão e ver como é que eu penso Primeiramente eu não vou fazer aquela mão bonitona e tal Eu quero mostrar para vocês em primeira mão assim né Tipo ó, estou embaralhando aqui e tal E vamos ver como é que o deck se sai assim né, na ilusão assim né Na ilusão não né, no aleatorismo aqui Vamos embaralhar aqui Vamos embaralhar e vamos fingir, vamos supor que eu seja o segundo Vamos ver como é que a gente se sai né É difícil pensar também porque é o campo do cara né, a gente vai ter que supor aqui algumas situações né Essa é a situação que a gente vive Ó, mas olha só, a gente vai comprar agora, quando já passar, beleza Ó, estamos com uma mão bem interessante aqui Porque a gente tem, vamos lá, a gente tem a máquina de brinquedos, a gente tem o cachorro A gente não tem polimerização na mão, mas a gente tem o swamp, que a gente consegue fazer isso Vamos lá, a gente tem o pinguim, a gente tá com uma mão bem interessante Então a gente, normalmente o que eu conversaria aqui nessa mão, eu começaria invocando o meu cachorro Praticamente né, seria a melhor opção e aí eu buscaria do deck alguma coisa Dentro dessa situação aqui, eu buscaria uma asas né Vocês viram que eu não escolhi a mão, a mão veio assim Eu quero mostrar pra vocês como é que o deck funciona sem planejar uma mão né Porque tem que mostrar como é que é o real life Aí eu busco a asa, por exemplo Aí depois, o que eu posso fazer? Eu posso descartar ele pra buscar uma polimerização Já que eu não tenho uma polimerização, vou buscar Descarto o King of the Swamp, busco uma polimerização Tudo tranquilo, beleza Aí agora, a gente pode, sei lá, a gente pode começar É que depende muito do que o cara tem Se tu quer, tipo, tirar coisas do campo do cara primeiro Tu provavelmente faria o tigre dente de sabre Tu poderia fazer o tigre dente de sabre E daí tu faria aqui a polimerização Aí tu usaria a tesourinha Aí tu veria quantas caras tu talvez tiraria do oponente, sabe Ah, se tem três caras do oponente que tá te incomodando ali Faria cachorro, tesourinha e mais asas Ou pinguim, né Enfim Ele te pode estar com uma mão bem interessante, assim Bem flexível Porque daí se tu for usar o pinguim Tu vai comprar a carta Daí tu vai fazer o bicho Enfim, tu consegue fazer outras coisas Mas eu vou fingir que não Primeiramente eu tô tranquilo O oponente não tem nada pra me negar, né Daí a gente vai, primeiramente Começar aqui com máquina de brinquedos A máquina de brinquedos Permite a gente descartar uma carta E dar procedimento no nosso combo Então a gente vai descartar Sei lá Pode ser a correntes aqui Manda pro cemitério E daí com o efeito da máquina de brinquedos A gente vai conseguir comprar uma carta E vamos ver Na base da lei da autoridade o que que vem Ah, veio uma spell Não adiantou muito A gente tem que descartar pelo efeito da máquina Mas tudo bem Tipo, isso acontece Mas como a gente mandou essa carta aqui A gente consegue buscar outras coisas do baralho Como a gente já usou essa carta aqui A gente pode pegar Ou a patchwork pra garantir Pra ter na mão pro próximo turno Ou a gente pode pegar Uma fusão peladura Que pode vir a ser interessante Se a gente for tentar fazer alguma coisa Aí agora realmente Aquela situação Depende muito do que o oponente tem lá Se tem um bicho Que não pode se destruir em batalha Ou por efeito de cartas Você pode fazer o kraken Se você quer destruir coisas no campo Você pode usar o tigre Então vamos supor Que o oponente Tenha quatro cartas no campo E você queira destruir as quatro cartas No campo do oponente Beleza Vamos jogar polimerização A gente vai usar o pinguim Porque a gente quer ativar o efeito dele Vamos usar as asas Porque a gente quer as asas no cemitério Pra ativar o efeito dela E vamos usar a tesourinha Porque precisa pra fazer a coisa E a gente pode usar o cachorro Também Se você quer destruir as quatro coisas Beleza Usou isso aqui Vamos usar quatro cartas Vamos fazer o tigre dente de sabre Beleza Usamos cinco cartas pra fazer ele Praticamente E beleza Aí aqui a gente vai gerar muita coisa O tigre vai pipocar quatro cartas Do campo do oponente E aqui no caso A gente vai usar o efeito do pinguim A gente vai comprar duas cartas Já que ele foi usado como atrevisão A gente vai comprar duas cartas E vai ter que descartar uma Olha só Bem interessante Porque O que a gente tem aqui A gente tem Deixa eu só terminar aqui a corrente Isso aqui já foi pro cemitério Tá A gente não tem mais nenhum outro efeito A gente vai deixar separado aqui E a gente tem agora Três cartas da mão A gente tem que descartar uma dela Como a gente já ativou efeito Essa aqui Não vale a pena a gente descartar Nesse turno Mas já que a gente não mandou ela A gente pode mandar a máquina de brinquedos Pro cemitério E buscar um outro Outra coisa Algum bicho aqui Pra mão A gente pode buscar o urso aqui Porque a gente A gente vai ter Mais drowns pra se fazer A gente não sabe ainda O que a gente vai fazer ainda Mas a gente tem ainda Coisas que a gente pode fazer Beleza A gente tem algumas coisas No campo do cara Estamos bem interessantes Estamos com coisa bufada aqui Beleza Vocês viram A gente descartou uma carta E recuperou uma carta a mão Então ficou elas por elas Aí agora A gente pode ativar lá do cemitério O efeito das asas Porque banindo ela E um outro fofa animal Se a gente controlar isso aqui A gente Bane duas E compra uma carta Só que daí A gente também Pode Se a gente fizer isso A gente pode Enviar Pelo efeito da asa A gente pode enviar A máquina de brinquedos Para o cemitério E comprar outra carta E como a máquina de brinquedos Vai pro cemitério Pelo efeito dela A gente vai poder buscar outra carta Ou seja Então a gente vai dar Dois drowns E agora A gente vai usar o efeito dela E vai buscar outra coisa A gente vê o que a gente tem na mão E vê o que a gente pode buscar Aí tem outra coisa A gente já pode Também Já aqui pra fazer o meu caminho A gente já pode descartar ela Claro No jogo tu não vai poder fazer isso Mas pra acelerar aqui Eu posso descartar o swamp E já buscar outra polimerização Então ó O que a gente vai buscar A gente vai buscar um gatinho Pelo efeito da máquina E a polimerização Pelo efeito do King of Swamp Pra vocês verem Como é que o deck Tá indo Sem o oponente Jogar nada pra travar É claro Hoje em dia A gente tem a de trap Essas coisas que incomodam Mas Aqui a gente tem que mostrar Como o deck funciona Por si só Então vocês verem A gente já Tem isso aqui no cemitério A gente tem Isso aqui banido A gente tem Esse bicho no campo E a gente tem Seis cartas na mão Beleza Isso é o que o deck pode fazer O teu vídeo Eu acho que Pro mim já tá bem grande Com um turno só Mas vocês já tão vendo Exatamente o que a gente pode fazer Como é que O deck trabalha Entre si Então Vocês tão tendo a noção Em primeira mão Do que eu tenho que fazer Claro que outra pessoa Pode tentar seguir Por outro caminho Mas é assim que eu tento seguir Mas enfim A gente não para por aí A gente pode continuar Porque a gente pode Ativar o efeito dele Buscar outra máquina Só que a gente já Torraria nossas três máquinas No primeiro turno A gente pode fazer fusão aqui Pode fazer fusão aqui O pinguim não vale a pena A gente Meio que usar Só se for em última instância Porque a gente já ativou O efeito dele Então Poderia deixar pro próximo turno Se a gente não vai matar O oponente nesse Mas uma coisa bem legal Que a gente pode fazer aqui Que eu até vou Vai ser a que eu vou fazer Pra encher o campo né Vocês vão ver Vamos lá Eu vou dar a polimerização Eu vou Como a gente já destruiu Já ativou o efeito dele A gente vai A polimerização Vai afundir o gato E ele Só Só essas três aqui Essas três não Essas duas Esses dois bichos Usar o gatinho e o tigre E assim a gente pode invocar O nosso dente de sabre E aqui que a brincadeira começa Porque pelo efeito do gatinho A gente vai buscar uma polimerização Vai voltar o material Pelo efeito do tigre Ele não tá sobre efeito de proteção Pelo efeito dele Mas ele tem um outro efeito Quando ele é invocado Eu posso invocar um onço pela dura Do meu cemitério Pro campo Então Eu posso usar o que eu acabei de usar Posso invocar ali Beleza E agora a gente tem Outras coisas que a gente pode fazer Por exemplo A gente pode Dar a polimerização de novo Pode dar nele Nisso E alguma outra coisa aqui Pode ser provavelmente Aí vocês veem O que vocês acharem melhor Nessa situação aqui Eu posso pegar ele Ou ele Enfim Talvez o pinguim Não sei Tá ligado Nessa situação Talvez o pinguim Vou usar o pinguim mesmo Assim Porque esse aqui Eu posso buscar qualquer coisa Aí eu ativo aqui Faço outro dele Aí eu posso Todo efeito dele Trazer outro deles E aqui Não vou ter outra polimerização na mão Mas Eu tenho A fusão pela dura Se eu tivesse Eu não tenho no cemitério Eu não tenho no cemitério Como se Se eu tivesse provavelmente Outros tipos de materiais Quer dizer Se eu tivesse Outra fusão pela dura No cemitério Até valeria um pouco a pena Fazer a fusão pela dura Porque daí eu poderia fazer Fazer com ele Fazer outro cemitério Pra poder fazer Outro Dessa coisa aqui E invocar mais um No cemitério Mas às vezes não vale a pena Às vezes vale mais a pena Eu manter assim Eu posso usar O Deixar pausar o efeito dele No próximo turno Enfim Eu vejo dependendo Da situação Quem eu tô enfrentando O que que ele tiver lá Mas Você já percebe aqui Que eu tenho bastante coisa No cemitério Né Eu usei muito Já tem muita carta O deck Diminuiu absurdamente Ele tá bem pequenininho aqui Até daria pra fazer mais coisa Por causa disso aqui Mas daí depende muito Sabe Se eu falo assim Eu não uso Esse Tom Z Rank 8 aqui Mas provavelmente Eu podia bater E fazer um Rank 8 aqui Com esses dois aqui Fazer um Galaxy Que nega spell Alguma coisa assim Sabe Então O deck faz bastante coisa Eu posso fazer um Link 3 aqui Até porque eu já dei normal E só de efeito De curiosidade Até né Tem que pausar aqui Pra lembrar Cada um deles Dá 400 Já tá aqui pra cada um Então Tá ganhando 800 800 800 E o efeito dele É que ele dá 300 Pra cada De cada um Pra cada um Ou seja Já que eu tenho 3 Ele tá dando 900 Pra cada um Ou seja 900 Mais 800 1700 Ou seja Cada um aqui Tá ganhando 1700 O tigrezinho aqui Tá com 3 e 600 E esse aqui Tá com 4 e 100 Então eles estão Bem poderosos 2 e 400 E outra coisa Que eu também Podia ter feito Também É aquela garantia Eu usei Quando eu invoquei Esse daqui Eu usei só isso aqui Mas eu poderia ter feito Isso aqui Ter usado mais um Teria usado 3 materiais E daí Esse aqui Que vai ter entrado Que poderiam ser Pode ser a melhor decisão Ele entraria Com o efeito dele De não ser destruído Em batalha E nem por efeito de carta Ou seja Seria aquela garantia A gente estaria com Um bicho forte Estaria com um bicho Né Protegido E tal E uma situação Bem interessante A gente ainda teria Tipo Duas cartas na mão Daí vamos lá Vamos ver qual que seria O próximo draw No próximo turno Caso a gente não matasse o cara Foolish Ah Até que seria interessante Porque a gente poderia usar Foolish Pra descartar A nossa última Vendedor de brinquedos Que a gente tem Do cemitério Do deck Pro cemitério E ativar o efeito E buscar coisa Provavelmente Dá pra buscar uma coruja E usando o efeito da coruja A gente Polimerização Já faz mais fusão Enfim Vocês viram aqui Eu só usei uma mão aqui Mas vocês já viram pra ver Que deu pra usar Bastante coisa O vídeo ficou bem grande Assim Só usei um turno Eu ia usar mais Mas eu acho que esse vídeo Deu pra retratar bem Assim mais ou menos Como você deve pensar Com a cabeça do deck Começando aqui Com um cachorrinho Você já vê bastante E a importância Das asas com a máquina Pra tu ver Como ela dá um boost Cara Tu bane ela Do cemitério ali Vai dar dois draw E ainda vai poder buscar Qualquer Fofa animal Diabrete Sabe É uma coisa Muito legal E ainda tem outras coisas Que dava pra fazer Dependendo da situação Os links aqui São dependendo das situações O engraçado é que Nos vídeos aqui Dos duelos Ele não faz Esse tipo de coisa Sabe No lugar que eu jogo Eu normalmente consigo Fazer as jogadas E tal Absurdo Mas em vídeo Esse deck aqui Parece que tem vergonha De mostrar o que Ele veio fazer É absurdo Mas enfim Eu espero que Esse vídeo Tenha ficado claro De como jogar Um pouco de Flufal De como é a cabeça De como você deve Pensar O que Realmente tu deve Usar primeiro E tal Eu fiquei feliz Que um turno aleatório Uma mão aleatória Consegui fazer Tudo isso aqui Ainda dava pra fazer Um pouquinho mais Mas é isso aí Seguindo as redes sociais Pra deixar o gostei Se vocês querem mais vídeos Assim Mostrando um vídeo De deck list Do deck Depois fazendo de como Jogar com esse deck Depende de vocês O like de vocês É isso aí Segura Um abraço de cabeça E valeu